Tanto faz, a gente junto é gostoso demais Eu só ouvi o que eu quis escutar No nosso lance eu só vi o que eu quis enxergar O seu desapego quis me apegar Eu fui com o coração, você com a boca Nessa vida solta, me prendi Dei uma apaixonada, louca Mas não vou, eu não vou, não vou largar por mais que dou Ai, 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 tanto faz Coração bate forte, mas sua cama bate mais Ai, 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 tanto faz O choro até compensa de tanto suor que cai Ai, 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 tanto faz Coração bate forte, mas sua cama bate mais Ai, 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 tanto faz O choro até compensa de tanto suor que cai Senhoras e senhores, chega pra cá Meu comandante Olha que eu fui pro coração, você com a boca Essa vida é solta, me prendi Dei uma apaixonada louca Mas não vou, eu não vou, não vou te largar Nem você faz eu sofrer E ai, 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 tanto faz Coração bate forte, mas sua cama bate mais Ai, 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 tanto faz O choro até compensa de tanto suor que cai Ai, 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 tanto faz Sua cama bate forte, mas Você bate, hein, mano? Eu bato, meu botei alto Ai, 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 tanto faz O choro até compensa, quero ver vocês assim, ó Ai, 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 ai Já foi, hein? Já foi, já! Ai, 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 tanto faz O choro até compensa de tanto suor que cai Chama, 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 Gore-O, vai Cheão de avião Ai, 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 como a noite Que delícia